Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Estão abertas as candidaturas para o Rúvenes Translatoras, o concurso de tradução organizado pela Comissão Europeia, cujo tema deste ano é Juventude Europeia. Nesta primeira fase, as escolas devem inscrever-se até às 10h dos Açores, de 20 de outubro. Posteriormente, a Comissão convidará as 705 escolas, aleatoriamente selecionadas por computador, para a fase seguinte. O número de escolas participantes de cada país é igual ao número de deputados do país no Parlamento Europeu. As escolas selecionadas devem designar, no máximo, 5 alunos de qualquer nacionalidade, nascidos em 2005, para participar no concurso, que terá lugar em linha em 24 de novembro. Os vencedores, um por país, serão anunciados no início de fevereiro de 2023 e serão convidados para receber os prémios na primavera, numa cerimónia a realizar em Bruxelas. Terão também a oportunidade de se encontrarem com tradutores profissionais da Comissão e de se informarem melhor sobre a profissão e sobre o trabalho com línguas. A Europa no Minuto Europa Direto dos Açores